E aí Não tem games de volta Ele não pega esse tintor e dá ali na cara deles né meu Eu vou jogar um sustinho aí do jogo, no começo, no começo Que viagem é essa véi? Caralho Puta É o Kiko mano, tem bateria ali Meu Deus véi Cacete Vou te dar esse chapéu véi Dá esse chapéu aí mano Ela chegou? Ele chegou? Ah... 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 Aaaaaah... Ah... Ah... Que caralho, velho, filha da puta, caralho, mano Ah... Aquela partinha ali, essa... Ah... Meu, meu Deus... Caralho... Mesmo... Meu Deus do céu, cara... Fala, calma que eu tá tentando... Tu acha que o bagulho é assim? Tipo... Ah, meu Deus, cara! Tu acha que o bagulho é assim? Tipo... Ah, meu Deus, cara! Cacete, mano! Filha da mãe! Filha da mãe, tu quer ir? Não sei, ela vai jogar agora! Tem o que? Por que eu? Ah, meu! Pediram pra gente fazer uma coisa! Volta! Pediram pra gente vo... Cacete, mano! Olha, cara! Meu, não tomamos! Era ali, velho! Ah! Ah! Filha da puta! Porra, eu falei, né? Olha, tem um mapa ali, ó! Mapa do trânsito! É, vai ali mesmo! Ali vai ter um bagulho louco, mano! Vai ser merda aqui! Ah! Porra! Filha da mãe, mano! Filha da mãe, velho! Caiu o microfone! Caiu a porra do microfone! Meu Deus, velho! Filha da puta! Gurizada! Eu vou dizer pra vocês! Se o Lorde ficar bosta! É culpa de vocês! Porque essa porra do microfone tá com maior vontade! Calma aí, calma aí! Se a porra der merda! Vocês vão ficar com o Lorde já lá e picanha! Vão se fuder! Ah! 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 Porra, mano! Velho! Velho! Por que isso? Ah! Sai! Ah! Ah! Filha! Sai, Bionic! Ah! Tá dando igual a ele! Vou colocar o áudio no mais alto aqui só pra eu me fuder um pouco! Ah! Ah! Eu tô já fudendo essa merda! Fudendo essa merda! Fudendo essa merda! Fudendo essa merda! Eu que tenho que começar a tentar! Mano! Porra! Pegou um pedaço de madeira, cara! Ah! Pra que que eu vou pegar um pedaço de madeira? Ai, ai, ai! Tá escuro! Ah! Filha da puta! Ela tá aparecendo, vadiazinha! Tudo tá aparecendo! Não quero! Joga mais! Joga! Vai! 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 O bagulho é louco! Posso... Por que tá assim? Hihihi! Tá procurando o espírito dela! Isso aí! Ah! E ele tá aí! Ela tá aí! Ela tá assim! Tá cafugando no pé do cangote dele! Tá cafugando no cangote dele! Caralho, véi! Vai pro... Vai pros... Ah! Meu Deus, caralho! Para, véia! Sai, véia! Sai, véia! Sai! Filha da puta, cara! Tenta clicar no bonequinho! Caralho! Filha da puta! Ah! O que aconteceu disso? Vai dar! Ah! Foi fraquinho esse daí! Ah! Caralho! Filha da puta! Ah! Ah! Mano! Espanquei! Mano! Pareceu bebezinho! Ah! Caralho! Passou agora meio brusco, cara! Velho arrepiou! Clica na verde, não! Do bebê, mano! Caralho! Caralho! Filha da puta! Por que que eu jogo esse tipo de jogo, cara? Que é legal! Por que que eu jogo? Faz bem pro coração! Ah! Não! Só estourou! Só estourou! Virou merda! Ah! Não peguei! Não nos pegaram! Não nos pegaram, velho! Não nos pegaram, mano! Não nos pegaram! Não nos pegaram! Não! Esses sustos estão bem fracos, né, cara? Estão com sustinhos fracos, hein? Ah! Caralho! Falei que ia passar pra cá? Olha, tem um bem aqui embaixo. Cara! Nós não! Filha da mãe! Youtuber! A gente tá saindo bem nesse jogo, velho! Ah! Caralho! A gente tava bem no jogo! Puta do cacete! Sorte! Porra! Calma! Gordo inútil! Porra! Gordo! Gordo! Pau no cu, cara! Ah! Que isso, cara? Vai dar cagar essa merda! É isso mesmo? Ah! Só um cagacinho de leve! Beleza! Ficou tudo, velho! Ah! Filha da mãe! Ah! Filha da mãe! Mas ele não gostou! Mano! Ah! Caralho! Filha da puta! Polvo! É um polvo, velho! É um polvo! Ah! Ah! Levantou a mula sua cabeça! Ah! Cabeça da mulher! Apareceu, cara! Tu tá de palhaçada, maluco! Ah! 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 Caralho! Bate aí, cara! Meu Deus! Olhe! O jogo é macabro, pessoal! Caralho! Caralho! O jogo é macabro, pessoal! Caralho! Caralho! Chegou a cara! Caralho! Chegou a cara! Caralho! Não vou deixar isso daí! Caralho! Ai, meu Deus do céu! Ah! Caralho! 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 Desça só a pele! Caralho! Caralho! Que esse? Estou meando! Olha só no espelho! Mano, vai dar treta isso aqui, vai dar treta Ignora, ele tá na parede, ele não vai te ver Só não chega muito perto dele Caralho, mano Não grita tanto Sai, mano, corre Corre, mano, corre Eu tava fazendo isso Cara, eu tô escutando essa porra, esse barulho, mano Esse filho da puta tá vindo, cara Sai, filho da puta Sai Sai, filho da mãe Cacete, mano Ah, meu Deus, caramba Desliga, desliga, desliga pro cara ali Meu Deus, por que é isso, cara? Por que ele fez isso, Chase? Oi Vamos ver se realmente vai fazer o terror de volta Esse jogo Ah, caramba Caramba, porra Que caralho, mano Toma, mano, puta, que fala da voz Te fudeu Merda Merda Vai Atleti Que decido Merda, merda, merda Corre, corre Ah, meu Deus do céu Vai te fudeu Que merda, mano Vasculha, vasculha Caralho, mano Caralho, mano Filha da puta, ué Caça ele Para de me assustar, mano Caça ele Não Olha lá, minha filha Tua filha tá drogada, cara Não, arranha minha parede, filha Filha da puta, mano E passou um papo espalho ali, velho Ai, sai daqui, cara Sai Sai daqui, cara Sai Sai daqui, velho Ah, por que que eu morri, cara? Por que que eu morri, velho? Não, não me morri Ele não me matou Não me mordeu Não fez nada comigo, cara Ah Vai te cagar Vai te cagar Sai, sai, bicho Sai, bicho Eu tô Caralho, filha da puta O microfone caiu em cima do botão de stop Isso aqui é coisa de satanás, velho Eu voltei para o mesmo lugar Ai, meu Deus Meu Deus This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of you